A Delta Cafés, integrada no Grupo Nabeiro, nasceu em 1961 em Campo Maior. Daí até ao surgimento de um grupo que emprega mais de 2 mil pessoas e está presente um pouco por todo o mundo, foi um pequeno passo. Baseada na filosofia de que cada cliente é um amigo, a empresa abordou o mercado internacional nos anos 80. Recentemente inaugurou novas instalações em França, na vila de Gonesse. O objetivo da Delta aqui é comercializar os produtos portugueses em toda a França e Gonesse ser uma plataforma de logística para todo o norte da Europa. Essas instalações que aconteceram aqui, por uma cidade que era conhecida aqui de nossos colaboradores, indicaram-nos de facto aqui a esta área. Nós estávamos mais juntos a Paris, com piores condições de trabalho e de facto agradou-nos. É um sítio maravilhoso, magnífico, uma cidade pequena, uma cidade onde as pessoas se encontram com relativa facilidade. E hoje tivemos aqui a demonstração que o próprio Presidente de Câmara esteve aqui connosco e de facto penso que o íamos bem. A instalação da Delta na vila foi bem recebida pela Merri, com quem a empresa mantém boas relações. Bem, escute, eu penso que vocês estão bem instalados. Nós temos construído esta zona de atividade que foi realizada por empresas como a Delta. Eu acho que a Delta fez um bom choque de vir aqui a Gonesse, também porque nós estamos bem situados no norte de Paris com dois aeroportos, Roissy e Le Bourget, com dois autoroutes. Demão, nós vamos melhorar o transporte comum. Então, eu acho que é um sítio que é muito bom para as empresas e a prova é que a Delta foi escolha de vir aqui a Gonesse. No início, o público-alvo da Delta no estrangeiro eram as comunidades portuguesas. Mas a situação evoluiu e hoje a Delta afirma-se como uma marca de referência em todos os mercados e junto de todas as comunidades. Nós, de facto, é o arranque nosso foi e é a comunidade da imigração portuguesa. Mas a partir de hoje, daqui, de outros pontos mais onde estamos, já temos uma referência nesse mercado nacional desse país e, portanto, aqui queremos alargá-lo ou não, queremos cimentá-lo, o que é melhor. A Delta quer se implantar em França como uma marca de qualidade e como um produto de qualidade e não português. Um produto de muita qualidade e um produto bom. E será que a recepção do café Delta foi positiva junto dos franceses e, nomeadamente, dos habitantes de Gonesse? Em Portugal ou no estrangeiro, a Delta leva até si o sabor do melhor café.